Quero mexer com a tua fé hoje Pastor Maurício, fica preparado para a hora da ceia Quero mexer com a tua fé hoje É um culto de louvor e adoração a Deus Mas Deus está e vai fazer milagres Aqui neste culto Eu quero mexer com a tua fé E quando chegaram a multidão Aproximou-se-lhe um homem Pondo-se de joelhos diante dele Dizendo, Senhor Tem misericórdia de meu filho Que é lunático e sofre muito Pois muitas vezes cai no fogo E muitas vezes na água E trouxe-o aos teus discípulos E não puderam curá-lo E Jesus respondendo disse Ó geração incrédula e perversa Até quando estarei eu convosco E até quando vos sofrerei Trazei-me-o aqui E repreendeu Jesus O demônio que saiu dele E desde aquela hora O menino sarou Então os discípulos Aproximando-se de Jesus Em particular disseram Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse Por causa da vossa pequena fé Porque em verdade vos digo que Se tiver desfé Como um grão de mostarda Direis a este monte Passa daqui para acolar E há de se passar E há de se passar E nada vos será impossível Nada vos será impossível Se tiver desfé Como um grão de mostarda Direis a este monte Passa daqui para acolar E há de se passar E nada vos será impossível Mas esta casta de demônios Não se expulsa Senão pela oração e pelo jejum Pai Estamos na tua casa Diante da tua presença E cremos na tua palavra Sabemos que o Pai O Filho e o Espírito Santo Se encontram neste lugar Sabemos que somos salvos Em Cristo Jesus E que um dia vamos passar A eternidade com o Senhor Deus eu peço agora Que o Senhor venha Falar através da tua palavra E que a tua palavra Venha se manifestar Neste culto Nós temos fé no Senhor Fé na tua palavra Cremos no Senhor E pedimos que o Senhor Venha a operar Maravilhas Neste culto O Senhor conhece A necessidade De cada um Que se encontra aqui Nesta manhã E eu peço Que o Senhor Tenha misericórdia Recórdia Das nossas vidas Fala conosco Meu Pai Em nome de Jesus Quantos podem dizer amém? Sente-se Adorando ao Senhor Eu quero Falar nesta manhã Neste culto E olhe para mim E fique ligado Eu quero falar Sobre o mundo Espiritual Eu quero falar Sobre Batalha Espiritual É um assunto Ignorado Por muitos E um assunto Exagerado Por outros Mas o mundo Espiritual Ele é real Ele existe Ele é ativo E ele está Muitas vezes Atuando Contra As nossas Vidas Nós precisamos Acreditar Em um mundo Espiritual Em batalhas Espirituais Em Lucas Capítulo 13 A Bíblia diz De que uma mulher Que sofria Há 18 anos Com uma situação Aonde ela só andava Encurvada E não tinha Como se levantar Chegou diante De Jesus Cristo Para ser curada Mas o que me chama Atenção É que a Bíblia diz Que aquela mulher Tinha Um espírito De Enfermidade Nem todos Nem todos Que estão aqui Dentro desse templo Estão doente Espírito De Enfermidade Você Expulsa Em nome De Jesus Cristo E nesta passagem Em Mateus Capítulo 17 Que nós Acabamos de ler Jesus Cristo Está em um ambiente Espiritual Espiritual Jesus Cristo Está em uma batalha Espiritual E ele diz Aos discípulos Existe Uma fé Que move Montes Existe Uma fé Que faz As coisas Acontecerem Obviamente Cristo Não está falando De uma montanha Se transportar De um local Para outro Não existe Necessidade Para que isso Venha Acontecer Mas quando Cristo Fala De montes Se moverem Ele está falando De batalhas Que nós Enfrentamos Batalhas Que nós Encaramos Batalhas Que o homem Não tem como Resolver Que o mundo Físico Não resolve Mas que o Espírito Santo Tem poder Para resolver Tanto que Jesus Diz Que nada Seria Impossível Para aqueles Que tivessem Este Tipo De fé Eu chego Nesta casa E vejo A forma Que o Espírito De Deus Ministra Desde que O culto Se inicia E eu quero Mexer com a tua fé Nesta manhã Porque eu falo Aqui diante do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu não combino Nada com o Ministério Do louvor Eu não ligo Para eles E falo Para eles O que Que eu vou Pregar Ou que música Eles devem Tocar Eu não combino Nada com ninguém É tudo Combinado No céu Nós somos Apenas Vasos Nós somos Apenas Instrumentos Eu não Rejo Nada Não sou Dono Do Espírito De Deus Não tenho Poder Para mandar O Espírito Fazer isso Ou fazer aquilo Mas eu sei De que Ele nos Usa Ele nos Instrui E eu quero Falar Para você Eu creio Que hoje Pela fé Nós vamos Mover Alguns Montes Algumas Coisas Estão Acontecendo E vão Acontecer Eu quero Que você Entenda De que Deus Marcou Este culto Como um culto De milagre De cura De salvação De transformação De libertação Você crê Então dá Um glória A Deus Porque o mundo Não crê Quem tem Que crê É a igreja O mundo Não recebe Quem tem Que receber É a igreja Se você Crê Dê Levanta A tua mão E dá Um glória A Deus A Deus Eu estou Falando Do mundo Espiritual O mundo Espiritual Existem Potestades Principados Que atuam Contra a nossa igreja Mas nós Como igreja De Jesus Cristo Nós podemos Invocar o nome De Jesus Neste culto E Ele age Eu creio Eu creio Que é um culto Onde Algumas Coisas Vão ser Desfeitas E outras Concretizadas Eu quero Eu quero Eu quero mexer Com a tua fé Presta atenção Por detrás De uma luta Espiritual Está Satanás Por detrás De uma batalha Espiritual Está o capeta Jesus Cristo Ele foi guiado Pelo Espírito Santo Ao deserto Para se preparar Para uma batalha Espiritual Com Satanás Contra Satanás O inimigo Que tentou Destruir Jesus Cristo Há mais ou menos Dois mil anos Atrás Em um deserto É o mesmo Inimigo Que se levanta Contra as nossas vidas No ano De dois mil E vinte São as mesmas Armas São as mesmas Estratégias Ontem Eu vi um post Não sei de quem Sobre cem livros Que você deve Ler Antes de você Morrer E eu comecei A folhar Aquele post E eu vi Um livro Que eu não vou Falar aqui o nome Para que você Não venha Cair em uma Cilada De ir buscar Este livro Mas eu vi um livro Que o nome do livro Me chamou a atenção E eu fui buscar ele Na internet Para ler a descrição E aquele livro É um best seller É um best seller De Nova York E ali a descrição Diz o seguinte Este livro Te ensina Como combater A miséria Como combater O mal Como combater A guerra Como combater A pobreza Como combater A doença E o jeito Que este livro Te ensina A fazer isto É transformando Cada ser humano Em um Deus Transformando Cada ser humano Em um Deus É importante Você saber Lidar com o mundo Espiritual Você saber Lidar com batalhas Espirituais Por quê? Porque o diabo Ele nos ataca Constantemente Criando situações Para que nós Venhamos falhar Para que nós Venhamos fracassar Porque se nós Falharmos E fracassarmos Consequentemente Nós somos Derrotados Passamos a tomar Decisões erradas Em relação A nossa Vida espiritual Por causa De circunstâncias Que acontecem Em um mundo Físico E quando nós Falhamos A nossa Fé Enfraquece Quando a Nossa Fé Enfraquece Nós perdemos A esperança Nós perdemos A coragem Nós perdemos O amor Para para Prestar atenção Faz quanto Tempo Que você Está lidando Com algo Que você Não tem mais Fé e coragem Para orar Por este negócio Quantas Vezes Nós vamos Orar por um Enfermo E o que Sai da Nossa Boca É Deus Que a Tua Vontade Seja Feita Não porque O Espírito Está te Liderando A fazer Isso Mas porque Você está Sem fé E coragem De profetizar O milagre E nós Nos acomodamos Com a Doença Nós nos Acomodamos Com a Fraqueza Nós nos Acomodamos Com a Dor Nós nos Acomodamos Em andar Incurvado Dezoito Anos Com o Espírito Nos Afrontando Com o Espírito Colocando Um peso Sobre a Nossa Alma Com o Espírito Atingindo O Nosso Físico E eu Quero Falar Para você De novo De que Esta Manhã As Coisas Vão Mudar Um Homem Chega Diante Do Senhor Com Um Filho Lunático Com Um Filho Louco Que Mexe Com Fogo E Mexe Com Água E Ele Apresenta Aquele Filho Aquele Jovem Aos Aos Discípulos E A Jesus Cristo E A Bíblia Diz De que Os Discípulos Tentaram Mas Não Conseguiram Curá-lo A Bíblia Diz Que Os Discípulos Chegaram Diante De Jesus Cristo E Fizeram Uma Pergunta Senhor Por que Que Nós Não Conseguimos Expulsar O Demônio Presta Atenção Aqui Foi Uma Situação Criada Para Que Eles Falhassem Aqui Foi Uma Situação Criada Para Que Eles Viessem Duvidar Aqui Foi Uma Situação Criada Para Que De Repente Eles Não Tivessem Fé Para Progredir Fé Para Caminhar Fé Para Fazer As Coisas Acontecerem Jesus Cristo Ele Cura Aquele Jovem Ele Expulsa O Demônio Daquele Jovem Mas Ele Aproveita A Situação Para Ensinar Os Discípulos Sobre Batalha Espiritual Os Discípulos Perguntaram Para Ele Por Que Nós Não Conseguimos Expulsá-lo Jesus Responde Por Causa Da Vossa Pequena Fé Não É Que Eles Não Tinham Fé Tinha Que Ter Andavam Com Jesus Caminhavam Com Cristo Não É Que Eles Não Tinham Fé Em Cristo É Que A Fé Deles Era Pequena E O Nosso Comportamento Espiritual Influencia Muito Nos Resultados A Forma Com Que A Gente Age A Nossa Postura O Nosso Comportamento O Nosso Agir O Nosso Falar O Nosso Deminor Espiritual Influencia Influencia Muito No Resultado Das Coisas E É Isso Que Cristo Estava Falando Aqui Para Os Discípulos Não Aconteceu Através Da Vida De Vocês Por Por Causa Da Sua Pequena Fé O Jeito Que Você Age Demonstra Para O Mundo Espiritual Que A Tua Fé É Curta O Que Jesus Estava Falando Para Eles Estava Falando Assim Vocês Enxergam Um Jovem Lunático Eu Enxergo Um Jovem Salvo Vocês Enxerguem Um Jovem Problemático Eu Enxergo Libertação Vocês Enxergam Problema Eu Enxergo Solução Vocês Enxergam Dor Eu Enxergo Remédio Vocês Enxergam Porta Fechada Eu Enxergo Porta Aberta A Tua Fé É Baseada Em Circunstância A Minha Fé É Baseada Naquilo Que Não Se Vê Mas Se Espera Aquilo Que Sai Da Tua Boca Determina Aquilo Que Está No Teu Coração Se Você Crê O Mundo Espiritual Sabe Que Você Crê E Quando Sai Cristo Pega Aquelas Palavras E Faz Com Que As Coisas Venham Acontecer E Você Precisa Prestar Atenção No Seu Caminhar No Seu Agir No Que Você Fala Nas Tuas Decisões Porque Isso Fala Muito Do Teu Estado Espiritual Fala Muito Da Tua Fé Fala Fala Muito Do Teu Foco Daquilo Que Você Crê Do Teu Propósito Eu Fico Imaginando Aquela Situação De repente Um Jovem Lunático Doido Atormentado Por Demônios Chegam Diante Dos Discípulos Eles Eles Tentam Expulsar E Não Conseguem Jesus Cristo Ele Expulsa E Depois Ensina E Fala Para Eles Por Causa Da Tua Fé Mas Eu Vou Pular Para O Final Último Versículo Que Eu Li Porque Ele Falou Assim Contra Estas Castas De Demônio É Só Através Do Jejum E Da Oração Crente Que Não Jejua E Não Ora Não Funciona Meus Irmãos E Não É Orar E Jejuar Durante A Batalha Jesus Cristo Antes De Encarar Satanás Ele Passou Quarenta Dias Orando E Jejuando Tem Gente Lutando Errado Tem Gente Tentando Orar Na Hora Da Batalha Hora É Hora De Lutar É Hora De Expulsar É Hora De Repreender É Hora Tenta Sair Agora Se você Não Tiver Uma Vida De Oração E De Jejum Não Vai Funcionar Por Isso Que Essa Casa Está Aberta Para Oração Por Isso Que Essa Carta Está Aberta Na Quarta Feira Para Você Orar Por Isso Que Você Tem Que Uma Vida De Oração Em Casa Tem Muita Gente Querendo A oração Do Outro Ora Por Mim Ora Por Mim Ora Por Mim Ora Por Mim Não Ora Você Tua fé Pequena A minha fé Se faz Trazer O que Você Não Vê A Existência A Minha fé Vai Contra Aquilo Que Você Está Sentindo Aquilo Que O Médico Diagnosticou A Minha fé Vai Contra Aquilo Que O Homem Falou A Minha fé Vai Contra A Tua Dor A Minha fé Traz A Existência A Tua Cura O Milagre A Tua Salvação A Tua Transformação Só Que Você Ter Uma Pequena Fé O que Quer Ter Uma Pequena Fé É Nós Acreditarmos Muito Mais Na Ferramenta Que O Homem Usa Do Que No Poder Do Espírito Santo De Deus Muitas Vezes Nós Vamos Muito Mais Para As Ferramentas Visíveis Que Estão À Nossa Disposição Do Do Que Ir Para O Espírito Santo De Deus Tanto Que Nós Usamos Aquela Frase Só Deus Agora Com Um Tom Negativo Ah Só Deus Para Fazer Ah Só Deus Para Dar Um jeito Ah Se Deus Não Entrar Não Tem Mais Como Ah Se Deus Não Tocar Ah Se Deus Não Transformar Como Se Fosse Algo Negativo Quando Você Fala Desse Jeito Você Sabe O Que Você Está Falando Eu Não Acredito Nem Em Deus E Muitas vezes Nós Usamos Todas As Ferramentas Disponíveis Para Uma Batalha Que Ela É Espiritual E Aplicamos A Nossa Pequena Fé Nessas Ferramentas Davi Davi Resolveu Lutar Contra Golias Antes De Ele Lutar Contra Golias Ele Bateu Um Papo Com Os Reis Saúl Saúl Olhou Para Ele Falou Davi Você Vai Lutar Golias Ainda Que Você É Muito Jovem Eu Vou Te emprestar A Minha Armadura Normal Humanamente Falando Era Aquilo Que Davi Precisava Armadura De Um Rei Para Encarar Golias É O Que Vai Me Tirar Dessa Agora Se Saúl Realmente Acreditasse Que A Armadura Dele Ia Fazer A Diferença Naquela Luta Por que Não Foi Ele Lutar Tem Muita Gente Que Se Prepara Da Forma Errada Fica Pegando Conselho De Quem Não Quer Fica Pegando Palavra De Quem Não Tem Para Dar Fica Pegando Videozinho De Quem Não Tem Nada Para Oferecer Por isso Que Está Essa Bola De Neve De Medo Essa Bola De Neve De Teoria De Conspiração Essa Bola De Neve De Blá 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 Por que Porque Fica Se Armando Se Alimentando De Armaduras De Só Vem Para Te Destruir Só Que Davi Teve Discernimento Espiritual Ele Colocou Falando Isso Aqui Não serve Para mim Não Isso Aqui Não Vai Dar Certo Não Isso Aqui Não Vai Funcionar Para mim Você Sabe Por que Davi Teve Esse Discernimento Espiritual Porque Primeiro Ele Era Ungido Pelo Senhor E Ele Sabia Que Ele Era Ungido Pelo Senhor Para Aquele Momento E Para Aquela Batalha Presta Atenção Golias Em Alguns Versículos Antes Ele Afronta Os Israelitas E Fala Assim Escolhe Dentro De Vocês Um Homem Para Me Encarar Aí Davi Aparece Para Encarar Golias Só Que Presta Atenção Não Foi Homem Nenhum Que Escolheu Davi Golias Golias Falou Escolhe Um Davi Se Apresenta Diante De Golias Não Enviado Por Homem Mas Enviado Por Deus Em Uma Batalha Espiritual Aqui Neste Lugar Aqui No Cape Cod Você Nunca Pode Esquecer De Que Quem Te Colocou Aqui Foi Deus Foi Deus Que Te Trouxe Foi Deus Que Te Colocou Foi Deus Que Fez Você Atravessar O Mar Atravessar O céu Atravessar O Que Foi Que Você Atravessou Quem Te Trouxe Aqui Para o 2021 5 De Setembro Dentro Desta Casa Chama-se Espírito Santo De Deus Uma Coisa Seria Davi Chegar Lá Saúl Me Enviou Outra Coisa Ele Chegar Deus Me Enviou Você Não Pode Jamais Se Esquecer De Que Quem Te Escolheu Foi Deus Por que Que Eu Estou Batendo Nesta Tecla Porque Nós Todos Estamos Sempre Buscando A A Aprovação Do Homem Que Saúl Entendeu Eu Provei Deus Fez Deus Cuidou Deus Abriu Deus Fez Deus Respondeu Deus Sustentou Estou Trabalhando Estou Fazendo Estou Comendo Estou Caminhando Em um País Que eu Não Falo A Língua Que eu Não Tenho Documento Mas Eu Estou Aqui Pela Graça E Pela Misericórdia De Deus Agora Eu Vou Encarar Essa Batalha Que Está Na Minha Frente Eu Sei Que Eu Sei Que Eu Não Sei Você Mas Eu Sei Que Eu Sei Você Passou Henrique Passou Marcelo Passou Eu Sei Que Eu Sei Você Você Sabe Como Eu Sei Que Eu Sou Escolhido Porque Igual Davi Por Causa Da Minha Aparência Eu Estou No Fim Da Fila Meus Irmãos Porque Igual Davi Eu Sou Último Da Fila Eu Não Sou Nem Chamado Para Reunião Eu Não Sou Nem Chamado Para Consagração Por Causa Da Aparência De Repente Eu Sou Aquele O Improvável Não Vai Dar Certo Aquele Não Presta Aquele Aquele Não Tem Jeito Não Prega Nada Não Sabe Nada Não Conhece Nada Não Tem Jeito Então Eu Sei Que Eu Sou Escolhido Por Que Porque Se Eu Estou Aqui Hoje Se Você Está Aqui Hoje Não É Porque O Homem Te Escolheu Posso Falar Mais Bob Não É Nem Porque Você Escolheu É Porque Deus Ele Eu Vou Pegar Esse Bob Vou Virar Ele De Ponta Cabeça De 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 Fora Mas Eu Vou Colocar Ele No Primeiro Banco Da Igreja Com As Mãozinhas Levantadas Cheio Do Meu Espírito Me Adorando Eu Vou Fazer Isso Você Quer Ver Quem Está Aqui Por Causa Da Graça Da Misericórdia De Jesus Cristo Levanta Tua Mão Glória a Deus Quem Está Aqui Por Causa Das Próprias Forças Então Davi Ele Sabe Quem Escolheu Ele Agora Algo Me Chama Muito A Tensão Nessa História De Davi E Golias O Rei Saúl Permitiu O Adolescente Franzino Improvável Davi Lutar Contra O Gigante Golias Por Que Isso Me Chama Muito A Tensão Porque Se Davi Perdesse Todos Eles Viravam Escravos Davi Saúl Colocou Aquela Luta Na Mão De Davi Para O Futuro De Israel A Forma Com Que Você Luta Presta Atenção Afeta A Vida Do Próximo Se Você Perder Outros Perdem Se Você Ganhar Outros Ganham A Forma Com Que Você Se Comporta No Mundo Espiritual Determina Qual É O Tipo De Casa Que Você Vai Ter Se Você For Um Froxo Espiritualmente Falando Teus Filhos E Tua Esposa Vão Ser Froxo Se Você For Descompromissado Eles Vão Ser Descompromissado Se Você For Um Cara Que Abandona Eles Vão Abandonar Se Você For Uma Pessoa Que Põe A Mão E Tira Eles Também Vão Tirar Se Você Fala Mal Eles Também Vão Falar Existe Uma Responsabilidade Muito Grande Na Vida E Nos Ombros De Davi Não Só Para Com A Vida Dele Mas Existia Uma Nação Por Detrás Dele Que Se Ele Falhasse Ou Falasse Uma Besteira Ou Desse Um Passo Errado Uma Nação Inteira Por Detrás Ia Ter Que Se Ajoelhar Diante Dos Filisteus E Você Você Precisa Entender De Que Amar A Deus Amar O Próximo E Servir Ao Próximo Não É Um Pedido Do Senhor É Um Mandamento Porque A Tua Atitude Afeta As Pessoas Que Estão Mais Próximas De Você Começando Com A Tua Casa Começando Com A Tua Casa Você Quer Que A Tua Casa Tenha Coragem Seja Corajoso Você Quer Que A Tua Casa Tenha Compromisso Tenha Compromisso Você Quer Que A Tua Casa Tenha Fé Tenha Fé Você Quer Que A Tua Casa Ame Ame Você Quer Que A Tua Casa Tenha Bondade Seja Bondoso Você Quer Que A Tua Casa Tenha Misericórdia Seja Misericordioso Estou Em Uma Batalha Estou Em Uma Situa Difícil Estou Estou Sendo Apertado Em Um Corner Eu Preciso Entender De Que O Mundo Espiritual Está De Olho Em Mim Mas O Mundo Físico Também Está E Qualquer Atitude Errada Que Eu Tomar Além De Me Afetar Vai Afetar As Pessoas Que Estão Olhando Para Mim E Jesus Cristo Diz Por causa Da Vossa Pequena Fé Porque Em Verdade Vos Digo Que Se Tiver Des Fé Como Um Grão De Mostarda Direi A Este Monte Olha Que loucura De Pedido Jesus Ele Fala Assim Para Os Discípulos Eu Quero Que Você Fale E Abre A Tua Boca Mas Não É Abrir A Boca Com Qualquer Um Não Você Vai Conversar Com Monte Você Sabe O que Jesus Está Falando Aqui Eu Converso Com Vento Eu Converso Com Tempestade Eu Converso Com Doença Eu Converso Com Morte Eu Converso Com Demônio Você Comece A Abrir A Tua Boca Em Relação A Este Monte Que Está Na Tua Vida Que Não Sai Que Não Vai Embora Que Não Se Remove Comece A Conversar Todo Dia Com Este Monte Que Um Dia Este Monte Ele Vai Sair Muitas vezes A Gente Conversa Com Tanta Gente Errada Abre Nosso Coração Para Tanta Pessoa Errada Fala Com Tanta Gente Que A Direis A Este Monte Jesus Está Falando A Conversa Com A Tua Situa Eu Entendo Aqui Que Jesus Quer A Igreja Falando Eu Entendo Aqui Que Jesus Não Quer A Igreja Calada Mas Eu Também Entendo Aqui De Que O Diabo Quer A Igreja Calada De Domingo Para Segunda Na Madrugada Eu Tive Uma Experiência Espiritual No Meu Físico Não Foi Sonho Uma Experiência Espiritual No Meu Físico Eu Acordei Com Uma Mão No Meu Pescoço Me Sufocando E Apertando Meu Pescoço Eu Comecei A Ficar Sem Apenhar E A Voz Falava Assim Para Mim Cala Tua Boca Para De Falar E Aquela Mão Me Apertando E Eu Ficando Sem Fôlego De Repente Eu Repreendi No Nome De Jesus Cristo No Meu Espírito Eu Falei Eu Te Repreendo Em Nome De Jesus Cristo A Mão Saiu E Eu Estava Muito Ofegante Levantei A Minha Cabeça E Vi A Luz Do Meu Banheiro Acesa Olhei Para A Luz Do Meu Banheiro Acesa E Sussurrei A Luz Do Banheiro Está Acesa Sentei Na Cama Quando Eu Sentei Na Cama A Luz Estava Apagada Satanás Satanás Quer Calar A Igreja Aquela Luz É a Presença Do Espírito Santo De Deus Permitindo Tudo E Todas As Coisas Porque Ele Não Entra Não Toca Não Me Aperta Sem A Permissão De Deus Mas Ali Ele Me Mostrou Através Do Mundo Espiritual Que O Que Ele Mais Quer É Que Nós Venhamos Nos Calar Que Nós Venhamos Nos Adaptar A Montes Que Nós Venhamos Nos Adaptar A Situações E Eu Venho Com Um Profeta Hoje Para Mexer Com A Tua Fé Eu Não Sem Você Mas Eu Não Vou Me Calar Eu Vou Pregar Esse Evangelho Até Que A Morte Nos Separe Aqui Nesta Terra O Único Que Me Cala É Deus Mas Eu Não Vou Me Calar Esta Igreja Não Vai Se Calar E Hoje Nós Nos Levantamos Na Autoridade Do Nome De Jesus Cristo Contra Todos Os Montes Que Se Encontra O Que Segunda Feira A gente Sai daqui Vai até Men Eu A Natasha E as Meninas Paramos Lá Numa Cidade Pegamos Um Hotel Onze Meia Da Manhã Eu Tenho Horário Marcado Numa Fazenda De Uma Mulher Para Pegar Um Cachorro Onze Quinze Eu Chego Onze Horas Mais Ou Menos Ela Me Passa Uma Mensagem De Texto E Fala Assim Estaciona Na Frente Da Garagem Eu Vou Trazer O Cachorro Para Você Nossa Tem Problema Onze Quinze Eu Cheguei Estacionei Na Frente Da Garagem Mandei Uma Mensagem Para Ela Já Estou Aqui Fica No Teu Carro Onze Vinte Cinco Estacionou Um Outro Carro Atrás De Mim Esperando Um Cachorro Também Onze Meio A Mulher Sai Sem Cachorro Ela Olha Para Mim Fala Para Me Assim Sai Do Carro Vem Aqui No Meu Front Port Aí Eu Saí Sai Todo Mundo Sai As Natasha E As Meninas Ela Olha Para Mim Ela Começa A Rir Eu Fiquei Olhando Para Aquela Mulher Ela Falou Para Me Assim Eu Quero Pegar Um Negócio Para Te Mostrar No Meu Carro Aí Ela Saiu Voltou Com Uma Bíblia Aí Ela Virou E Falou Para Me Assim Eu Quero Te Mostrar Algo Porque Você Parece Ser Uma Pessoa Boa Aí Eu Fale Assim Se Eu Sou Bom É Por Causa Dele Aí Ela Falou Assim Você É Crente Eu Fale Fale Eu Também É Mesmo É Mesmo Ela Abriu A Bíblia Dela Você Está Vendo Isso Aqui Isso Aqui É Meu Último Cheque Da Ajuda Do Governo Eu Vivia Com Isso Aqui Hoje Olha O que Deus Fez Na Minha Vida Ela Falou Assim Uau Que Legal Ela Falou Assim Eu Sou Pentecostal Eu Sou Pastor De Uma Igreja Pentecostal Ela Falou Assim Você É Pastor Sou Pastor Ela Gritou Para o Nome Do Marido Dela Vem Para Cá Que Nós Estamos Com Pastor Aqui De repente Eu estou Parado Ali E Aquela Mulher É Tomada Pelo Espírito De Deus E Começa A Profetizar Algumas Coisas Que Estão Guardadas No Meu Coração E Profetizar E Profetizar Sobre A Igreja Sobre A Reforma Sobre As Coisas Que 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 Está No Meu Coração E Eu Fique Olhando Para Aquela Situa E O Tempo Foi Passando E Eu Preocupado Com O culto De Terça Feira E Ela Deu Um Tor Na fazenda Para Nós Levou A gente Atrás Mostrou Os Trinta Acres Que Que Ela Tem E Foi Falando Aí Ela Falou Para Min Assim Eu Não Levo Ninguém Dentro de Casa Mas Eu Quero Trazer Vocês Dentro da Minha Casa Mostrou A Cozinha Que Reformou Ronaldo Quase Que Eu Falei Chama O Ronaldo Para Refazer Tudo E Ficou Mostrando A Cozinha E Mostrou A Sala E Mostrou Os Setenta Cachorros Que Ela Tem De Casa Setenta E Três Fora Os Babies Aí No Final Ela Falou Para Me Assim Deus Está Mandando Eu Te Dar Uma Oferta Para Tua Igreja Fez Um Cheque Me Entregou Eu Fui Lá Para Pegar Um Cachorro Em Dez Minutos Nós Ficamos Duas Hora Dentro Da Casa Fazendo Um Culto E José O que Ela Fez O Cara Que Estava Atrás De Mim Para Pegar Um Cachorro Não Era Crente Mas Ele Jogou O Cara No Bolo Vem Junto E O Cara Estava Lá Em Meio De Língua Estranha No Meio De Um Culto Porque Ela Não Liberou O Cachorro Para Nós Até O Culto Acabar Não Liberou O Cachorro Até Acabar E No Final Estava Eu E Ela Orando Pelo Cara Existe Um Mundo Espiritual Que Trabalha Agora Presta Atenção Presta Atenção Presta Atenção Olha Como Que Você Tem Que Ser Sensível Ao Mundo Espiritual Porque Nós Estávamos Em Espera Para Um Cachorro Que Pela Estimativa Nós Éramos Número Começamos Acima De 100 Na Lista De Espera Caímos Para 48 E A Estimativa Era Que Esse Cachorro Chegasse Para O Final Do Ano Início Do Ano Que Vem De Repente A Gente A A Outro Eu Ligo Para Essa Mulher Que É Anormal Estou Atrás De Um Cachorro Deu Sorte Eu Tenho Agora Aqui Para Terça Feira Mas Lá É Meses Também Tem Um Agora Para Terça Vamos Lá Vamos Lá Marquei Chegou No Fim De Semana A Natasha Recebe Um E-mail Daquele Que Está Lá Na Espera 48 Eu Tenho Como Te Dar Um Agora Nasceu Daqui Algumas Semanas Você Pega Está Vivo Vamos Desistir Vamos Esperar Esse Dos 48 E Chegamos A Desistir Aí Voltamos Atrás E Fomos Para Mém Eu Vejo Como Que O Mundo Espiritual Atua O Meu Apontamento Lá Não Era Para Pegar Um Cachorro Eu Saí Com Cachorro Por Tabela O Meu Apontamento Lá Era Com Deus E O Mundo Espiritual Sacou Que Tinha Alguma Coisa Na Agenda Vou Pegar O Cachorrinho Que Eles Estão Esperando Para Fevereiro E Vou Colocar A Disposição Agora Para Que Eles Não Recebam Aquilo Que Eles Precisam Receber Eu Quero Que Você Entenda De Que O Mundo Espiritual Ele É Real Direis A Este Monte Essa é Uma Opinião Minha Ok Minha Eu Não Acho Que Foi A Funda E A Pedra Que Derruba Golias Não Foi A Funda E A Pedra Que Derrubou Golias Você Sabe O que Derrubou Golias O que Ele Falou O que Ele Falou Golias Você Vem Comigo Com Espada Você Vem Comigo Com Lança Você Vem Comigo Com Escudo Eu Chego Diante De Você Golias No Nome Do Senhor Dos Exércitos Golias Presta Atenção Nas Palavras Que Estão Saindo Da Minha Boca Você É Um Monte Diante Da Minha Vida Você É Um Monte Querendo Bloquear Aquilo Que Deus Tem Para Mim Do Outro Lado E Eu Não Venho Aqui Com Espada Eu Não Venho Aqui Com Lança Eu Não Venho Aqui Com Escudo Eu Sou Incapacitado Eu Sou Franzino Eu Sou Último Da Fila Mas O Que Eu Tenho Chama-se Unção Do Espírito De Deus Eu Tenho Nome De Jesus Cristo E Eu Chego Diante Do Senhor Eu Chego Diante De Você Golias E Hoje 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 Deus Vai Entregar A Tua Cabeça Na Minha Mão Você Viu o que ele falou Isso é Aplicada Muitas Vezes A Gente Chega Diante Da Situa E Joga A Resolução Do Problema Para Depois Davi Virou Aqui Só Sai Um Vivo Ou Sai Ele Não Sai Dois Vivos Dessa Luta Nem Dessa Batalha Você Tem Que Entender Isso Que Na Tua Luta E Na Batalha Só Sai Um Vivo E Se Você Não Botar O Nome De Deus Na Parada Você Acaba Rodando E Davi Vira E Fala Assim Presta Atenção Presta Atenção Eu Chego Aqui No Nome De Deus E Hoje Ele Fala Hoje Hoje Deus Vai Me Dar A Tua Cabeça Na Minha Mão E Toda Congregação Vai Saber De Que Deus Salva Não Por Espada Todo Mundo Toda Igreja Vai Saber Que Deus Salva Você Sabe Por Que Igreja Porque Aqui O Teu Testemunho Me Edifica E Deus Quer Fazer Algumas Coisas Na Sua Vida Hoje Aqui Dentro Dessa Casa Você Crê Fica Fica De Pé Fica De De